Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Espero que sim, porque temos novidade! Se você tava, né, passando um dia aí meio... Agora você vai animar, porque sim, mano, foi confirmado aí a próxima atualização, o próximo evento, né? O que teremos de novo em Assassin's Creed Valhalla? Já peço pra vocês, desde já, aquele like trucidador, que muito auxilia o trabalho que o Liu faz aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, dá uma olhada, inspire os vídeos, participe de lives também, né? E gostando, se inscreva, se é mais que bem-vindo. Galera, é o seguinte, há pouco, a página, né, a conta oficial de Assassin's Creed, lá no Twitter, divulgou essa imagem, olha aí. O que nós estamos vendo aqui, pessoal, é o novo roadmap do jogo. Quais são, né, os eventos, os grandes eventos que estão pra chegar em Assassin's Creed e eles chegam mais rápido, estão mais perto, né, do que a gente esperava. Olha só. Aqui está uma primeira olhada, né, um first look no que está reservado pra Assassin's Creed Valhalla nos próximos meses, com ainda mais coisas, né, no futuro. Pessoal, então, ó, no próximo dia 7 de setembro, 7 de setembro, se eu não me engano é terça-feira que vem, é isso mesmo, ó, acabei de confirmar. Dia 7 de setembro, na próxima terça-feira que vem, nós teremos uma atualização de título. Ó, tá vendo aqui? A atualização 1.3.1. Nós ainda não sabemos o que teremos de novidade, né, nessa atualização num todo, porque, obviamente, o patch note ainda não foi disponibilizado pela empresa, eles só anunciaram o roadmap mesmo, né, mas, ó, se a gente olhar aqui, ó, já dá pra ver de cara que teremos um novo traje. E esse traje, eu acredito que está atrelado ao evento River Raid Map Pack 2, ou seja, nós teremos uma nova atualização, deixa eu aumentar aqui, será que consigo aumentar, mano? Eu vou tentar abrir isso aqui, numa outra guia, aí, ó, eu acho que aqui fica melhor, né, ó, deixa eu, peraí, ó, isso, ó, aqui dá pra ver melhor, olha só. Aqui nós temos Avor, né, com um traje novo, novo assim, entre trocentas aspas, porque isso aqui é um recolor de novo, de novo, nem, bom, enfim. É, provavelmente isso aqui vai ser gratuito, é um recolor, porque se a gente parar pra olhar aqui, pessoal, é o mesmo traje, as braçadeiras, aqui a calça, tudo, é o mesmo traje do conjunto do lobisomem, que chegou há pouco tempo na loja, que também é um recolor do conjunto, se eu não me engano, Magister, se eu não me engano, tá? Magister ou Mentor, é um dos dois, é esse traje aqui de baixo, aqui. E aqui em cima, a única diferença é que ele tá usando um capuz do tagging. Novamente o tagging, ninguém aguenta mais o tagging. É, nossa, eu acho que tem umas, eu acho que é o manto que mais tem variação no jogo inteiro, mano. Então tá aqui, ó, o tagging de novo, e provavelmente vamos ter um elmo diferenciado, que ainda não foi mostrado, né? É, eu acho que ele vai tá chegando, pessoal, como recompensa desse evento aqui, que é o River Raid. Nós teremos um novo mapa do River Raid, e como já vazou em alguma, vazou não, né, a própria Ubisoft mostrou em algumas imagens e tal, nós tínhamos Eivor usando exatamente esse traje, lutando contra druidas. Então é bem possível que esse pack 2, esse mapa 2, se passe na Irlanda, né? Quando a gente entrar lá naquele mapa do cara que vai nos mandar pras incursões, vai aparecer alguns pontinhos novos, e eles serão na Irlanda. Pode ser que tenha também na França, mas eu acho que pra França eles vão colocar aí um River Raid Map Pack 3. Não sei, posso tá errado. Mas aqui é praticamente certo que nós vamos pra Irlanda, né, enfrentar as coisas lá. Espero que tenha novidades sobre isso. Como falei, não temos um patch note ainda pra poder ver em detalhes, mas assim que esse patch note sair eu vou tá lendo pra vocês, tá? Galera, dia 7 de setembro, é terça-feira que vem, e eu não vou tá aqui pra poder fazer vídeo ou fazer live pra vocês, porque o que acontece? Nesse dia eu vou tá voltando de viagem. Hoje, dia 3, né, eu tô viajando, cara, eu tô indo pra Curitiba ver meu sogro, minha sogra, faz 3 anos que eu não vejo eles por conta da pandemia, nunca casa, férias com a esposa e tal. Dessa vez a gente conseguiu aí, eu tô de férias também, então a gente vai pra lá, vamos passar alguns dias lá e eu volto só no dia 7, eu não sei o horário. Então é bem provável que eu chegue dia 7 aqui, esteja bem quebrado e tal, e não consiga fazer nada. Se eu tiver animado ainda, a gente abre uma live e faz os testes lá. Se não, vocês podem esperar na quarta-feira aí, logo pela manhã, uma live ultra supimpa, supimpa é foda, pra gente poder testar todo esse conteúdo, tá bom, pessoal? Não vou deixar vocês órfãos de conteúdo, não. Infelizmente, no horário que ele vai tá disponível, eu não vou tá aqui, mas talvez, né, no final do dia ou depois a gente faça assim. Depois também, sem data ainda, tem a nova atualização, ó, o novo, opa, pera aí, fechei a minha tela aqui, abri de novo, ó, tem essa atualização do título de novo, 1.3.2. É bem provável que isso aqui chegue em outubro, tá? Não sei o que que é, não faço ideia, por ter o assentamento aqui, será que é um novo evento de assentamento? Ninguém sabe ainda. E, por fim, o Discovery Tour, que também não tem data, vai ser uma, um conteúdo, ó, tá vendo aqui em cima, ó, uma expansão gratuita pra todo mundo. Cara, isso aqui tá habilitado faz tempo? Nossa, foi mal, hein, guys? Isso aqui tá habilitado, ó, me desculpa, desabilitei agora, vamos lá. É um update, né, gratuito pra todo mundo, tá? Onde nós vamos testar pela primeira vez a expansão nova, né, o Discovery Tour. que foi feito pra Valhalla. Dizem os rumores aí que ela está diferente e tal, não sei, a gente vai descobrir junto, mas eu acho que esses dois aqui, ó, esses dois é pro mês que vem, outubro. Essa primeira atualização e o River Raid pra terça-feira e isso aqui pra outubro, beleza? Pessoal, tô passando rapidão mesmo só pra mostrar pra vocês, né, o que tá chegando no jogo. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Comentem aí, tá? E falem pra mim, falem pra mim, Calil, o que eu acho que essa atualização número 2 é tal coisa. Calil, tô louco pra fazer esse River Raid. Calil, não quero nem saber desse River Raid, nem dessa armadura meio estranha aí. Cara, não sei. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião a respeito desse conteúdo, tá? Eu tenho feito poucos vídeos de Valhalla ultimamente, pessoal, porque acabou, né? Não tenho tido novidades pra poder trazer pra vocês, mas assim que tiver, com certeza a gente vai continuar montando conteúdo, trazendo e jogando junto também em lives, tá? Inclusive, eu não limpei o mapa, preciso voltar a limpar com vocês. Não sei se interessa pra vocês acompanhar isso, mas eu gostaria do feedback de vocês, que é muito importante, beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho